É Pivete, boa pra nós Choveu a noite toda mano, e tá mó frio Tô com o moletom por baixo do bobojaco Tô como, tremendo Acho que hoje de novo não vai ter grau mano Ontem não teve Acho que não vai ter de novo hoje Nossa, ai meu irmão E aí rapaziada, tudo de boa com vocês mano Tudo na paz de Deus Limpar a câmera aqui pra ela ficar ok Rapaziada, é o seguinte mano Minha família tá contra mim, cês acreditam mano? Que viagem né mano Na chuva eu tenho que ficar limpando toda hora Porque se ficar água na lente é mó feio Mas mano, eu tenho um aniversário na minha casa né Pra quem não sabe esse jeito foi meu aniversário E a minha família é foda mano Porque Nós só se vê Ou em aniversário ou na desgraça Como assim Hugo? Nós só se vê quando alguém faz aniversário Ou quando alguém morre mano Sem brincar, tá ligado? Isso é um bagulho ruim né mano A família não pode ser totalmente junta Se não dá problema Tipo assim Porque se não um fica querendo Se incrementando a vida do outro, tá ligado? Daí é foda Fica dando intriga E a família não pode ser separada, tá ligado? Tipo cada um por si mano Tem que ser equilibrado, tá ligado? Eles tem que se ajudar Mais Cada um cuidando da sua vida, tá ligado? Eu penso assim né mano Cada um tem o seu jeito de pensar Pra mim família tem que ser assim Cada um se ajuda Tipo a gente se ajuda Pai pum Mas cada um faz seu corre, tá ligado? Tipo Se eu quiser ser cantor Eu vou ser cantor A família não tem que ficar É, você não tem que ser cantor Você tem que ser médico Um exemplo, tá ligado? Eu acho que é assim mano Mas minha família é só assim Ah, tem aniversário de tal pessoa? Vamos se ver Tem aniversário de tal pessoa? Vamos se ver E só se vê no Natal Ou quando alguém morre Tipo nesse meio tempo, tá ligado? Aí é foda mano Eu acho que tem mais família Que é assim também né mano Mas aí tipo assim A gente não se via Desde o Natal E a gente já tá em setembro Ou seja Faz quase um ano né mano Desde o Natal Que a gente não se via E aí aconteceu muita coisa Na minha vida, tá ligado? Como que era meu aniversário O assunto ficou meio que em mim Tá ligado? Numa hora E aí o pessoal começou A falar dos meus graus Pra quem não sabe Minha mãe é falecida E o meu pai Eu não troco muita ideia Então a pessoa mais próxima assim É minha avó E minhas tias Tá ligado? Pra que mano? Elas me pegou pra louco Pais Meu Deus Eu tô vendo o Hugo postar aqueles Grau É só grau Todo dia Grau Grau Nossa Pode parar que sair Pode parar que sair Porque esse bagulho aí vai dar ruim Só que tipo assim É Tem tia minha que é mais cabeça Aberta Tá ligado? E entende a caminhada Que tipo assim Esse bagulho é meu trampo E pá e pum Mas a minha avó Minha outra avó Tipo assim Ela é bem velhinha Ela veio da roça Tá ligado? Então pensa Eu tenho uma avó Que mexe no Facebook Faz a caralhada toda Mas eu tenho outra avó Que tipo assim Veio da roça Tá ligado? Então é tipo Dois extremos Uma entende o bagulho da atualidade E a outra não aceita De jeito nenhum Tá ligado? Não aceita de jeito nenhum Pra ela Energético é droga E daí pra cima Você quer arrocar Que susto Essa garota tá chateando Mano Me pegaram pra louco Rapaziada Não Vai parar com esses graus Vai parar com esses graus E aí Como eu tô com a RR O pessoal da minha família Não conhecia nessas motos Aí eu peguei meus primos Pra dar uma volta Coloquei meu priminho Pra dar uma volta na garupa Depois peguei minha prima Pra dar uma volta na garupa Safadinha Mentira Tá ligado? Mas ficou zoando na quebrada Tá ligado? Meu aniversário né mano Tem que ser uma data Feliz Todo mundo comemorando Meu amigo Quando eu voltei E a RR mano Ela não tá nem o sol Quando ela tá desmiolada Mas mano Dá pra ouvir De uns três quarteirão Pra cima assim Tá ligado? Se a gente vai passando Por três quarteirão pra lá mano Se tiver numa tocada chave Dá pra ouvir mano O bagulho é O bagulho berra mano Meu amigo Quando eu voltei Minha avó tava com a cara Pra mim Enviar Elas não tão apoiando o grau não Quem aí rapaziada Os familiares não apoiam os graus Quem aí? Quem aí? Deixa eu fazer um corre aqui Rapaziada Já volto Meu amigo Pensa num despachante Rui de trampo Parça Nossa Eles tão me dando Uma canseira Parça Pra fazer meu Meu documento Todo dia Essa mulher fala Que esqueceu um bagulho Mano Todo santo dia Tá com a terceira Vai embora Grau de rua Vocês gostam Né Essas pedra puta XRI é chave Você tá com a terceira Difícil Pegar Enfim Rapaziada Mano do céu Minha família Tá dando A canseira Mas da hora Mano eu posto uma foto Eu não gosto muito De mexer no facebook Não Tá ligado rapaziada Mas eu posto uma foto No facebook Mano É uma coisa Se eu tivesse dado Um tiro na cara Do mendigo Mano Nossa Eu ia puxar de lombada Ainda bem que se Ainda bem que eu não puxei O carro jogou Aprendi a puxar de lombada Também rapaziada Eu tô fazendo a porra toda Raspando Cortando Lombada Ah Não veio Ai Já tomei quase nessa rua Não vou ficar chapando Não Mas mano Tem alguém aí Rapaziada Que a família não apoia o grau Mano Meu Deus Mano Minha família Embaça na minha Tipo assim Eles tem É que velho Velho é uma coisa Tá ligado Ou velho Tem três tipos de velho O velho firmeza Que nem minha tia é Ela é velha Mas Tipo assim Ela tem a mente aberta Passa caminhada Tá ligado Tipo assim Tanto que o Meu primo Que mora com ela Tem até vapor Tipo assim Ela é mais suave Nas ideias Tá ligado Aí tem um velho Tipo o meu sogro Que é um velho Que ele não gosta Nada de De tecnologia Tá ligado Se você der um celular Na mão dele Ele vai jogar no rio Pra ele É só rádio Jornal E Como que é aquele Cigar acesa Prostituta No calo Trinta É carregado É o raiz Tá ligado E tem minha avó A minha avó Ela é uma mistura Dos dois Tá ligado Ela pega Ela gosta de tecnologia Tipo assim Ela vê televisão Vê novela Vê essas caminhadas E também Ela é tipo Contra tudo Tá ligado Então ela tem Aquela visão Da mídia Se a mídia Falar assim É Tomar o mijo Do cachorro Faz bem pra pele Tira a ruga Pra que mano Ela vai caçar Um cachorro caramelo Na rua Pra tomar o mijo dele Tipo assim Tudo que a Globo Fala ela acredita Tá ligado Rapaziada E mano Vocês estão ligados Que a TV é manipuladora Tipo assim Eles mostram O que eles querem Tipo assim Entendeu Se eu dou um grau na avenida Um exemplo Se eu dou um grau na avenida Cruza a perna Raspa a mão E pá e pum Joga um dinheiro pro mendigo E beija a criança Ele não vai mostrar Mas aí se eu desço Aí fura meu pneu E quebra a bengala E eu caio E bato a cabeça na guia Aí vai aparecer Motoqueiro Dando grau Você no malabarismo Envia a pública Quebra o pescoço E morre Num acidente trágico Tá ligado É mais ou menos assim Na TV Então parça A minha avó Ela tem tipo A visão feia De tudo O grau é crime E nossa Tudo é droga E nossa O mundo vai acabar E tudo vai pegar fogo Não pode sair de casa Tá ligado Nossa É foda E essa minha avó Ela é inteligente Moleque Ela troca ideia Com a minha tia Ela faz a cabeça Da minha tia Eu cheguei com a moto Lá Pra chamar o meu pessoal Pra almoçar em casa No meu aniversário Cheguei com a RR Mó festa Minha tia É isso mesmo Tem que comprar as motonas Nossa Que da hora Acelera pra tia Ver aí Nossa Foi mó novela Aí eu fui com a minha avó Você vai se matar Com essa moto Essa moto aí Corre muito É acima da velocidade Do código brasileiro De trânsito Você não tá vendo Um grau Com essa moto aí Não Né Hugo Ai meu Deus do céu Nossa Aí ela já fica Fica jogando negatividade Tá ligado Eu sei que é o jeito Dela de cuidar Mas o blog é engraçado E rapaziada Deixa eu falar pra vocês Essa moto aqui Tá sendo sorteada No meu perfil Lá no Instagram Você tá duro Tá precisando doar a moto Parça Não vou parar aqui não Que eles vão pensar Que é assalto Sou preto Vai ser a bagaceira Mas mano Essa moto aqui Tá sendo sorteada De graça Então encosta No meu Instagram Lá Dá um salvinho Vai que você ganha Essa moto totalmente de graça Não é rifa nem nada É sorteio mesmo Rapaziada Fechou? É nóis mano Se você gostou do vídeo E deu uma risada Dá um salvinho Nos comentários aí E é nóis Tamo junto Minha fita rapaziada É nóis E é nóis Obrigado por assistir.